Nessa terça-maior, sempre aqui na Prime TV, sempre que eu digo aqui que é melhor para você, mandando um abraço para a nossa querida Floripa, que nos assiste, Santo Amado da Imperatriz, Iguaçu, Palhosa, enfim, toda essa região. E também mandando um abraço para o Nelson, o Nelson e a Cátia lá em Goiânia, e também para o Nelson, o Nelson Filho, lá em Manilha, na Filipina, olha só onde o Walter Pereira está chegando, e para a nossa querida cantora aqui do estreito, a super, super, super Helô Dornelis, e também vai um abraço para a nossa querida Dione, simpática Dione, a popular Di, lá Di Barreiros, que me inscreveu essa semana, fala o meu nome lá, e mandando um abraço também para a Lúcia, Lúcia Guimarães, pessoa sensacional, essa mulher é, olha, é demais, ela mora lá em Sorocaba, e mandando um abraço também para o Geraldo, lá, o seu esposo, seu grande querido, parabéns, a Lúcia, o casal aí, o casal 20, a Lúcia, o nosso Geraldo Machado, um abraço para vocês aí. Vamos trazer o programa de hoje, trazer essa música bonita para vocês apaixonados aí, hein, vamos trazer aí o Léo Magalhães com Eduardo Costa cantando nessa cansa maior, vamos lá. Muitas vezes ela abriu o coração para me entregar o seu amor E eu feito idiota, inconsequente, nunca parei pra ouvir Confesso que eu tive em minhas mãos a joia rara e nunca dei valor Não cuidei, não lapidei, então dancei, tenho que admitir Hoje minha vida é só beber e chorar, o meu travesseiro é a mesa do bar Desculpe esse beijame, ou me descontrolar assim É que a saudade tá doendo em mim Pode ser duro na queda, ter coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda, ter coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Hoje a minha vida é só beber e chorar E o meu travesseiro é uma mesa de bar Desculpe esse beijame, ou me descontrolar assim É que a saudade tá doendo em mim Pode ser duro na queda, ter coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda, ter coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda, ter coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Aí o homem chora Pode ser duro na queda, ter coração de pedra Pode ser duro na queda, ter coração de pedra Pode ser duro na queda, ter coração de pedra Mas quando o grande amor vai embora Aí o homem chora Ai o homem chora Aí o homem chora Ah, ah, ah Não só fazer parte do seu trabalho Mas também fazer parte do seu ciclo de amizade Parabéns, que Deus te abençoe Cada dia mais Um beijo Goiás, um beijo Goiânia Uma salva de palmas para o Eduardo Costa Parabéns, Léo Tchau, gente É isso aí, estamos de volta com o programa Valter Pereira Depois de destilar aqui o Eduardo Costa E o Léo Magalhães O maior show de bola para todos apaixonados Desse Brasil Não é só o Valter Pereira, né? Todo mundo tem um coração, né, cara? Coração bate forte Apaixonante, gostoso E o amor é a coisa mais bonita que existe É um mecanismo inexplicável Chama-se o amor Vou falar do arroz Como diz o catarinense aqui O manezinho da ilha aqui de Santa Catarina Vocês de fora estão assistindo Fala arroz Então vou falar do arroz Estão reclamando o arroz A 25 reais 25 não, estava 25 Parece que aumentou alguma coisa por aí, né, Assis? Agora eu faço uma pergunta Quanto custa uma caixinha de cerveja? Aquela? Aquela? Mais ou menos O Assis diz que custa 28 reais 27 Não é por aí Agora o arroz dura Quatro pessoas Trinta dias Ou 25 dias Vamos fazer menos 25 dias E a cerveja? Num churrasquinho é questão de duas, três horas Ah, vamos reclamar lá no outro lugar Não come arroz Come macarrão De vez em quando come miojo Onde aí? Miojo é baratinho Coloca lá na água fervendo Gira lá Está pronto É gostoso o miojo Eu como miojo Ah, vamos reclamar lá no outro lugar Porra O povo brasileiro tem essa mania Gosta de reclamar, né, cara? Só reclama Reclama, reclama Come outra coisa Carne está cara? Come o frango Come lá a carne de porco A linguiça Eu gosto Eu mando Quando está assando churrasco Quando a carne está muito dura Quando a carne não está muito boa Eu mando O meu menino lá Que é meu churrasqueiro Olha, corta umas linguiçinhas aí Com um coraçãozinho E deu, cara Está encerrando Ah, vamos reclamar lá na Na Cuxinchina Cuxinchina fica na China Está bom? Vamos trazer a nossa cidade de hoje Linda A 290 quilômetros daqui de Floripa Na nossa querida Curitiba Solta aí, maestro Solta na caixa Vamos lá Capricha A Cuxinchina Solta na caixa Amém. 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 Esse estado pujante, né? Estado grande, produtor, sensacional. Não só o Paraná, como o Rio Grande do Sul, também Santa Catarina, que carrega o sul do Brasil, toda a produção e a riqueza através desses três estados aí. E mandando um abraço para a grande Florianópolis, que nos assiste, hein? Um abraço para todos aí. Um abraço para o Ivon de Souza, lá na Palhócio. Um abraço para você, Ivon. Bom, e falando em pesquisa, né? Dei uma pesquisa essa semana aí sobre o presidente da República. O pessoal pede para falar, né? Então, quanto mais eles fazem mal para o presidente, o presidente sobe na pesquisa. Eu não consigo entender essa jogada aí. O cara toca o pau. Todo mundo. Foi lá na ONU. O discurso dele não foi bom. Não sei o quê. Não sei o quê. Aí o cara vai subindo a pesquisa. E aquele juiz, o Supremo Tribunal Federal, aquele senhor que vai fazer 75 anos, dia 31 de outubro, é o mês que vem, ele pediu para sair no dia 13, assim. Agora, dia 13 de outubro, já não tercipou. Saiu antes. Aquela mala ruim, que é o Supremo Tribunal Federal, que faz tudo que é de ruim para os países. Tudo que é ruim, coisa que não presta, eles procuram fazer para a população. E esses camaradas, vou falar camaradas, né? Esses juízes que chegam lá no Supremo, chegam através de indicação. Façam pelo Senado, o Senado vota, quem indica o presidente, o cara vai para lá, fica lá até 75 anos fazendo um monte de besteira, cara. Um monte de besteira. Só faz coisa errada. Ele quer mandar no presidente, quer mandar no Congresso, quer mandar no Ceaúdo, né? E fica lá até 75 anos. Era 70, hein? Era 70. Passaram para 75 para garantir alguma coisa que a gente não sabe até hoje que aconteceu. Tá bom? Vamos mandar esse bolerão aí, esse popurri de boleros aqui, lindo, nessa terça maior programa Valter Pereira. Solta aí que eu também vou dançar aqui, sozinho. Tchau. Vamos lá. Tchau. 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 te esperando, com duas flores nas mãos para te dar, das duas flores, uma era branca, lembrando o amor sincero, a outra flor, lilás era a saudade, saudade sim, das horas de amor, mesmo sonhando, você de mim, de mim, partiu de novo, levou também, o fim da esperança, de ter na vida, o amor que desejei, quando acordei, em minhas mãos, senti toda a verdade, você deixou, deixou só por maldade, a triste flor, a flor de uma saudade. É isso aí, programa Volta de Pereira, Terça Maior, sempre aqui na Prime TV, quem é melhor para você, são mais de 15 anos no ar, hein, sempre aqui na sintonia, hein, não esqueça o meu e-mail, coloca aí meu jovem e-mail lá na tela, você liga para mim, você fale comigo, meu telefone é 24 horas ligado, né, no meu WhatsApp, esse telefone que está aí na tela aí, converse com a gente, bate papo, fala do programa, e antes, daqui a pouco estamos chegando ao final do programa agora, e essa música eu vou trazer agora aqui, eu vou fazer um comentário da música, uma trilha sonora, né, que vai tocar daqui a pouquinho aqui, essa música aí que vamos apresentar aí, eram dois jovens, né, na década de 1930, ou 30 e 40, lá nos Estados Unidos, se apaixonaram, o cidadão era pobre, né, que é um de caí e morto, e a moça era riquíssima, e a mãe, a família, obviamente, que é tudo, é contra que você case com o pobre, né, todo pai e a mãe não quer que ninguém case com o pobre, e nessa, vou apresentar agora essa trilha sonora aí, e passando, depois eu assisti o filme, fui assistir o filme, assisti o filme dessa história aí, eles se casaram, viveram 60 anos juntos, e no final ela ficou doente, no final doente, não conhecia mais o cidadão, ela não conhecia o marido mais, quem é você? Não, eu sou teu marido, não, não é, não, ela não conhecia mais o marido, nem os filhos, chegavam as pessoas para falar com ela, os meninos, filhos, netos, quem é isso daí? Não sou teu neto, filho, não tenho neto, não conheço vocês. Vamos trazer então essa linda canção com o Cammy Rogers cantando nessa terça maior, sobre a história desse filme, é muito bonito, vamos lá, solta aí! Cammy Rogers 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 Vamos colocando o ponto final do programa de hoje, prometendo voltar na próxima terça-feira, se Deus quiser, sempre aqui em ponto às 21h, e sempre aqui na sintonia do nosso canal Instagram da noite, 30h,이라는 do nosso canal, pentru a ser uspino de novo títulos, muito boa noite, nessa semana que vem, fica com Deus, até lá! Se algum dia a minha terra eu voltar Quero encontrar as mesmas coisas que deixei Quando o trem parar na estação Eu sentirei no coração a alegria de chegar E rever a terra em que eu nasci E correr como em criança nos redescamos no lugar Quero encontrar a sorrir para mim O meu amor na estação a me esperar Pegarei novamente a sua mão E seguiremos com emoção Para os verdes campos do lugar É esse instante que eu vivo a esperar Sempre a sonhar na mais triste solidão E no meu sonho eu consigo transformar O frio piso do meu quarto Nos verdes campos do lugar O meu amor na estação a me esperar O meu amor na estação a me esperar Quero encontrar a sorrir para mim O meu amor na estação a me esperar Pegarei novamente a sua mão E seguiremos com emoção Para os verdes campos do lugar E reviver os momentos de alegria Com o meu amor a passear Dos verdes campos do meu mar E reviver os momentos de alegria E reviver os momentos de alegria Com o meu amor a passear Dos verdes campos do meu mar E reviver os momentos de alegria Beijo minha gente Foi muito bom estar com vocês garoto Boa rapaziada Tô pesada hein Valeu, valeu Um abraço minha gente Muito bom Obrigado Obrigado digo eu garoto